Essa época de férias escolares é justamente agora que as crianças ficam mais tempo dentro de casa. E entre uma brincadeira e outra, elas dão sempre um jeito de mexer em produtos perigosos. Parece incrível. Sempre vão atrás de medicamentos, produtos de limpeza, que geralmente são guardados em locais de fácil acesso. Por isso, os pais irresponsáveis têm que ficar de olho nesses pequeninos aí para evitar problemas de intoxicação. O perigo mora e se esconde dentro de casa. É o que diz a pediatra Tânia Hildebrandi. Ele mora porque 60% de todos os acidentes que acontecem com criança é dentro de uma casa. E se esconde porque as pessoas às vezes não estão prestando atenção que aquela janela, aquela situação, aquela medicação corresponde de um risco às vezes até letal para a sua criança. Medicamentos longe do alcance das crianças. Bebidas num local de difícil acesso. Produtos de limpeza num armário com porta. São ações simples que podem evitar complicações futuras. Afinal, estamos lidando com crianças. Descobridores do mundo. Eternos curiosos que não podem ser esquecidos. A infância tem que ser vigiada full time. A criança não pode estar desacompanhada e a gente não pode relaxar no cuidado com a criança. E o que tem levado os pais a baixar a vigilância para pediatra o motivo já não é a falta de informação. A vida corrida, o fato dos pais estarem cada vez mais ocupados, principalmente a mãe, tem uma grande responsabilidade no número de acidentes que acontecem dentro de casa. Todo cuidado é pouco quando se trata de criança. Um pequeno descuido e frágeis vidas podem vir parar aqui. Vale lembrar que em casos de intoxicação, os pais devem ligar para o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica para buscar orientações de como proceder. O Civitox funciona no Hospital Regional de Campo Grande. E anote aí o número do telefone. É o 3386-8655. 3386-8655. O telefone do Civitox.